Música Ora viva aí pessoal tudo bem com vocês Aqui é António dos Games Fix Vamos aqui para mais um jogo Aqui do MAME Vai ser o World Cup 90 Não sei se vocês conhecem Vamos aqui jogar Vamos jogar aqui com qual equipa Nem sei Brasil Brasil é fixe Brasil Estados Unidos Aí vamos nós Para o primeiro gol Não falha Infalível Isto é o primeiro jogo a ser tareia O segundo não sai mas o primeiro É mais fácil Ai Fugiu 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 Frangueiro Ah Ia ser no golo Ah Seu bandido Ah seu bandido Os gastos estão a jogar muito Também é falta de prática Opa Opa Passa Isso Vai a linha Isso Mais cara Palma 2-0 O Brasil vai jogar muita bola Isso Comprece Alavia Mas nada Para frente Só sei É um gol que é Ahhh Era um gol que é assim Agora não me lembro como é que é Eu vou me lembrar Ah não é Não é isso Há muitos anos mas eu jogo aqui Achei isto! Vai lá! Sato de 30 segundos para acabar! Estou fraco! Boa! O tapete de bicicleta para quê? Olha o like pessoal! Não se esqueçam do like! Isso é importantíssimo! Bora! 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 Vai! 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 Ah! Sua banana! Tão fácil! Bem! Uma já está! Falta as outras! Japão! Vamos jogar com o Japão! Agora já começam a ser mais difíceis os jogos! Isto cada vez que aumenta o U! Faz aqui juntinho a linha! Ah! Muito bem! Agora! Isto está a pontapé de bicicleta! A um a zero! A gente está a pontapé de bicicleta! Toma! Sai daí! Eba! Olha a meta agora! Pera! Ah! Pois era! Toma! 2-0! Vai buscar o Japão! Boa! Japão! Ah! Seu bandido! Tira a bola! Isso! Ah! Seus panascas! Este guarda-redes é show de bola! Aieee! Apanha a bola! Apanha a bola! Eu não digo que este guarda-redes é show de bola! Eu digo! Vamos marcar um daqui! Vamos marcar um daqui! Vamos lá ver se era assim! Ah! Essa cara não me deixou! O Japão do caneco! Onde é o Japão? Ah! Está ganhida! 2-1! Está bem então! Ah! Sai daí! Opa! Brinca na areia do Japão! Está a brincar comigo! Tô com ele! Olha! Olha a meta! Aaaaah! É um que é assim! É! 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 É assim! Anda cá! Anda cá! Isso! Não quer mais nada! Ah! Os caras! 3-1! Ha, ha, sou o Neymar que marcou, sou o Neymar, ah, sou o bandido, sai daí com a bola, mena, é que se for a beleza é golo, este guarda-redes é um peru, ah, eu não digo, não digo este guarda-redes é um peru, 5 segundos, ai, golo, 4 a 2, no último segundo, quase, quase no último segundo, o Japão já foi, Terceiro game, terceiro game, com a Holanda, com a Alemanha, isto não vai ser fácil, com a Alemanha não vai ser fácil, mas, Brasil é Brasil, não é cara, agora já não é tão fácil marcar golo, Agora já não é tão fácil, primeiro e o segundo era, agora a seguir, oh, também está, agora para marcar um golo vai ser o Octavius, Passa a bola, meu, oxa, isso, passa para lá, para baixo, velho, andorinha da pastora, fosca-se, Ah, quase, canto, vamos ver canto, como é que é que vamos marcar aqui o canto, ah, é logo, pá, ele não mata, meu, Vamos, vamos, ah, isso, para frente, não está, não está nada fácil, não está fácil, ah, e um 0 a 0, bem, sempre é melhor 0 a 0, do que seta 1, não é, Opa, isso, vai decidir a bola, não está nada fácil, como é que a gente vai marcar um golo estes gajos, Já estou para ver, vai ser daqui, 37 segundos, bola, golo, Brasil, golo, Ah, vai ver que não marcava, vamos, não está fácil, não está fácil, passa para trás, isso, isso, tem que ser, jogar com o relógio, Vamos lá, Brasil, 2, 0, 1, 2, 0, para o Brasil, né, isso, Brasil, Brasil, Não, 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 não Ai ai ai, cuidado com eles! Cuidado com a Rússia! Aaaaah! Ahhh! Aposta! Meu Deus! Que sorte! Que sorte que eles tiveram agora! Colô! Aí está, Neymar, mesmo ao cantinho, Neymar é o maior, vou seguir ao Cristiano, seguir ao Cristiano, claro, ai, 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 acendo, era um grande golo, não pode, pode, tira a bola daí, tira a bola daí, isso é fácil, olha lá, isso é logo para a frente, logo, é daqui, acho que é daqui, mais ou menos aqui, vai, 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 seu panasca, eu sei que há mais ou menos um golo que se marcava assim, eu esqueço que estes quatro arquivos sem ir adiante com mais, leva cada piru, isso, agora, para marcar outro vai ser uma dor de cabeça, vai ser uma dor de cabeça, vai ser uma dor de cabeça, né, vai, 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 vai para a frente, para a frente, E vai ficar um daqui Aí está! Dois, um! Estou dando 30 segundos para o fim Vai, vai, vai! Vai para a frente! Isso! 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 Poupa tempo! Poupa tempo! Isso! Isso! Ah! Era o cruzamento! Está burro! Boa! Boa! É os nervos! É os nervos! Ah! Pessoal, olhe o like! Não se esqueçam do like! Isso! Já foi! Aí está! Inglaterra! Ixi! Agora é que vai ser! 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 Boa! 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 Por aqui! Isso! Aprenda! Opa! Isto agora! Marcar este gajo! Uhum! Aventar! Opa! Todos os dias! Não! É todos os dias! Alguma vez! Boa! Vamos sentar daqui! Golo! Brasil! Agora é que vai ser algo em d'á-lo! Agora é que vai ser algo em d'á-lo! Boa! Passa para a frente logo! Passa para a frente! Isso! Nada de cada! Boa! É que não dá nada! Por que não dá nada! Por que não dá nada! Por que não se marca golos! Aaaah! Seu banana! Ah! Que frangueiro! Que frangueiro! Ah é deles! Burro! Fui burro agora! Vai ser um jogo difícil! Vai ser um jogo muito difícil! Como eu estava a prever! Não estava a prever um jogo difícil! O Brasil vem à taca mas a Inglaterra não empata! Ah seus panascas! Ah pá! Isso é o gajo! Ah bem dá! Da cá! Boa! Vamos! Vamos! Vamos agora! 8 segundos do fim! 8 segundos! Boa! Brasil! 5 segundos do fim! Fantástico! Fantástico! Aí está! Conseguimos a vitória! É má rasca! Semifinal! E se querer é a final! Se a gente lá chegar! Que Itália! Vixe Jesus! Que Itália! Os jogadores são super defensivos! São muito defensivos eles! Ah! Queria mais nada! Daí! As vezes nunca se sabe! Ah! Os jogadores jogaram muito a bola! É com isto! Tandorinha! Isso! Isso! Ah! Era para o outro lado! Isto é que vai ser difícil marcar um golo! Ah! Boa! Ixi! Não dá espaço para alguém me manobrar! Está bem! Isso! Começou! Boa! Vai! 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 Opa! Uuuh! Serra mais os gás! Bem! Quase que estamos à final! Quase! Quase! Opa! 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 Sai daí! Que bola! Opa! Opa! Se é que os gás são... Na pressão! Ai! Está fora! Fua! Ah! Difícil! Difícil! Vamos! 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 Pão! Pão empate! Pão empate! Pão empate! É o que conseguiste não é fácil! Gool! Brasil! Ainda conseguimos empatar! Já não é mau! Já não é mau! Já não é mau! Mas... zeit'M ezрасliga Esta equipa joga muito a bola! Ah! Não! Isso, salta daí. Isso, vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos outra vez. Gol ao Brasil. É da revira-volta, meus caros amigos. Isso. Salta daí. Salta daí. Anda para lá para a frente. Isso, enquanto está lá à frente. E o Brasil está na final. Aí está um clássico na final. Argentina-Brasil. He he. Ah. Aí, vamos nós para a final. Vamos ver, vamos ver. Se é golo. Ah, não. Está um clássico. Um clássico dos clássicos. Clássico dos clássicos. Sabem qual é, não sabem? É. Ao Brasil. Argentina. Ah. Ah. Tó, tó. Coló. Olá, Brasil. Frio! Onde é? Mas é maluco o gajo? Olha que é tá? Drogas com água da sanita a merda Não vai ser fácil Não vai ser nada fácil este jogo Não vai ser nada fácil Não vai ser nada fácil Nem vou comprar este colo Nem vou porque Não vou porque estes gajos Tenham sorte Boa Era para frente a andorinha Pronto Vai 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 dai que a bola Que frangueiro Fonex Cada remato Cada gol Assim não dá Não dá Não é sempre 2-2 Opa Este jogo vai ser lixado ganhar Vai ser lixado ganhar estes gajos Vai ser lixado É gol do Brasil É gol do Brasil É gol do Brasil E aí Estar Gamed Game Mova-lá... haha... 7 Rondas... Brasil... Vamos subir aqui... Games Fishes... É... Games... Hã... Games Fishes... Assim... Games Fishes... Assim... Games Fishes... Hã... Curtiram o vídeo... Bem... Espero que tenham gostado do vídeo... Já sabem... Deixem aquele likezinho... Subscrevam o canal... Tchau tchau... Fui...